Calabira 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 A Bíblia, 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 A A lá virá, a lá virá, a lá virá, pera palma. A lá virá, a lá virá. A lá virá. A lá virá, a lá virá, a lá virá, pera palma. A lá virá, a lá virá, a lá virá, pera palma. A lá virá, a lá virá, a lá virá, pera palma. A lá virá, a lá virá, a lá virá, a lá virá, pera palma. A lá virá, a lá virá, a lá virá, a lá virá, pera palma. A lá virá, 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 pera palma. Alabira, 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 pera pasma. Alabira, 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 pera pasma. Alabira, alabira, alabira.